Presidente, eu queria voltar à pergunta do Augusto também sobre a questão do Estado de Defesa, só para a gente entender melhor, porque um dos pontos de acusação contra o senhor é o vídeo da reunião de gabinete do dia 5 de julho de 2022. Agora, a questão é meio à mente, outra reunião do dia 22 de abril de 2020, que também foi liberada pelo STF logo no começo da pandemia, o senhor foi acusado naquela época de interferência na PF, de interferência na BIM, e, no final das contas, não houve nenhum tipo de consequência. Até o momento, pelo menos, passaram quatro anos, não aconteceu absolutamente nada. O senhor acha que, nesse caso, será parecido, esse caso de 2022, será parecido com o de 2020, ou seja, nenhum tipo de consequência? Mas a pergunta também, só para entender para o nosso público, por que vocês gravavam essa reunião de gabinete? Até porque vocês falavam de questões de segurança nacional nelas, né? Por que era gravada essa reunião? O que acontecia? A gente gravava, pegava recortes para utilizar na mídia sociais e destruía ali o chip. Depois do episódio de abril de 2020, onde o Moro falou que ali estava a prova de que eu interferia na PF, estava na minha frente o chip ali. E cada um deu uma ideia do que fazer. Alguém falou até, destrói. Falei, pô, cara, eu não vejo nada de mais ali, né? Tinha um item só, há alguns poucos segundos, que o Ministro Supremo, que determinou a abertura, ele manteve sigilo disso aí. Agora o resto, uns 30 palavrões ali, tá certo? E era do coração aquilo lá. E a partir daquele momento, depois foi divulgado, foi comprovado que não tinha nada ali de interferência na PF. E daquele momento para frente foi para não gravar mais nada. Bem, alguém gravou essa reunião de 2022, não sei quem foi, tenho a menor ideia, e ela acabou se tornando pública. Agora, mesmo assim, eu não vejo, se você quiser me questionar, fique à vontade. Ninguém vai programar um golpe na frente de umas 30 pessoas, pelo menos, né? discutindo vários assuntos naquele momento. Então, é mais uma forçação de barra. O que de grave eu falei ali foi que não adianta a gente ter 70% dos vossos que vão aparecer 49% nas urnas. Isso que eu falei ali, que poderia ser o mais grave que eu falei, eu acho que foi uma... Acertei sem querer eu para cá. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.